Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês a criação de larva do maracujá Brincadeira pessoal, esse pé de maracujá é o maracujá silvestre do mato Quando eu era criança a gente via esse maracujá aqui e ele acabou aqui da mata Então agora, depois de muitos anos, a gente encontrou um pé lá na mata E tinha um maracujá pequenininho, nós trouxemos Tinha bem pouquinha semente, mas conseguimos fazer essa mudinha E agora essas impricosas aqui estão querendo acabar com eles Então esse aqui serve para outro maracujá também Você retira as bichinhas, não tem perigo nenhum Elas não são venenosas, você pode até pegar na mão, ela não queima Não é aquela lagarta aqui de fogo que queima Essa aqui já está no estágio maior, quanto maior ela estiver, mais ela come a folhinha E outro segredo é que eu estou bem de manhãzinha, assim que o sol nasceu você vem Porque a noite ela se reúne tudo na folha, tudo na folha, ela fica reunida à noite Mas aí durante o dia elas se espalham pela planta e começam a atacar a tua planta Então é para você acabar melhor, é melhor você matar já nos ovos, assim ó Quando você detecta aqui, encontra do lado oposto da folha, os ovinhos da barboleta Botou aqui ó, antes de crudir você já massa, fica bem mais fácil de acabar com eles Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, até o nosso próximo encontro